Música Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor Oloares, estamos aqui no residencial Porto Seguro E eu estou aqui dentro, Oloares No sonho de muitos brasileiros Ainda mais da juventude, a rapaziada Um Corvette Mais uma máquina dessa Eu quero saber aqui agora O que aconteceu com esse carro aqui Está parado na garagem Do nosso amigo O Marcos, Marcos Como é que você está? Tudo bem? Marcos, o que aconteceu Para essa máquina aqui Que é o sonho de muitos brasileiros, está parada O carro, ele Está sem câmbio Sem câmbio? O câmbio está aqui no porta-mala O câmbio do carro está aqui no porta-mala Estragou tem Seis meses Seis meses que você estragou? Assim que estragou, levei para a oficina Paguei o conserto Então foi no mês de agosto Que estragou No mês de agosto Aí você levou para uma pessoa da sua confiança? É, eu já tinha levado o carro lá uma vez Tinha dado tudo certo Aí as pessoas me pediam um adiantamento Era uma pessoa que você já conhecia? Já conhecia, tinha feito o serviço uma vez Tá bom E pediu uma semana para ficar pronto Me disse que ia buscar Uma semana? Pediu uma semana E aí ele cobrou quanto? Ele cobrou sete mil reais Sete mil reais Você, confiante Que já era uma pessoa da sua confiança A princípio você pagou quanto? A princípio eu adiantei cinco e quinhentos Cinco e quinhentos? Uns dias depois Ele disse que precisava de umas ferramentas Adiantei mais quatro centos Olha, mas você tem a ordem de serviço? Não, eu tenho os recibos que eu paguei Ele não passou para você a ordem de serviço? Não, não A primeira vez que eu fui na oficina dele Ele me passou a ordem de serviço O orçamento também Ele não... Nada? Mas tem tudo gravado no celular Tudo gravado no celular Toda conversa Mas é muito importante Marcos Não somente a você Marcos Mas a você que está nos assistindo agora Que é obrigatório Todo fornecedor de bens ou serviços É obrigado Como está aqui Eu gostaria que a câmera filmasse aqui No artigo 40 Do Código de Defesa do Consumidor Diz O fornecedor de serviço Será obrigado Ele não faz favor Ele é obrigado A entregar ao consumidor Orçamento prévio Discriminado O valor da mão de obra Olha o que tem que ter no orçamento prévio O valor da mão de obra Dos materiais e equipamentos A serem empregados As condições de pagamento Bem como as datas de início Esse término do serviço Então ele não te apresentou Esse documento Não Ele simplesmente falou Você vai arrumar o câmbio Eu falei A gente precisa pedir logo Que eu quero entregar o carro Para você sábado Vou te entregar mais rápido Ele foi até mim Eu estava lá no cameló de Campinas Ele foi até mim Pegar esse dinheiro Dizendo que ia ligar Para um cara de São Paulo Que o cara cobrava 5.500 para trazer O câmbio montado Que ele ia só trazer Colocar na carcaça Colocar o óleo E na sua boa fé Porque você já Já a princípio Como você me disse antes Você já utilizou O serviço dele E você acreditou Acreditei 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 Eu precisando arrumar o carro Já tinha feito um serviço Com ele Inclusive Quando eu fiz o serviço dele Foi indicação Ó lá é bom Os caras lá são bons Para arrumar câmbio São rápidos São rápidos A primeira vez foi bom A segunda No artigo 35 Eu gostaria que o câmera Filmasse de novo Porque nós estamos fazendo aqui Oloares Isso aqui é um plantão Também de esclarecimentos Não somente para o consumidor Mas também para aquele Que faz a oferta Do serviço Ou do produto Então diz assim Se o fornecedor de produtos Ou serviços Recusar cumprimento A oferta Apresentação Ou publicidade O consumidor Poderá Alternativamente A sua livre escolha Primeiro Exigir o cumprimento Forçado da obrigação Segundo Marcos Aceitar Outro produto Ou prestação de serviço Terceiro Rescindir o contrato Com direito A restituição De garantia Eventualmente Antecipada Monetariamente Atualizada A perdas e danos O que você deseja? Eu quero meu carro arrumado Você quer o seu carro arrumado? Eu quero o seu carro arrumado Jefferson Rodrigues E a patrulha do consumidor Estará junto com você Estaremos indo lá Agora nessa oficina E vamos buscar De uma forma Que fique bom para você E bom também Para o fornecedor de serviço Mas que O nosso consumidor Venha a ser atendido E respeitado Da maneira Que precisa ser respeitado Vocês estão procurando quem? É o responsável Tem que ligar para ele É É o Juliano, né? É o Juliano Eu sei que ele gosta Que o Juliano É Fora o Juliano Tem uma outra pessoa Responsável aqui? Responsável pela empresa é ele Ele que responde pelo Então liga para ele Vou ligar para ele Por favor É melhor você já falar Com a pessoa Isso Eu quero falar com você Por telefone Ok Vamos aqui colocar no vivavó Para falar com o Juliano Juliano O seguinte Já foi fazer sete meses Que ele já Era o valor de sete mil Ele fez Ele deu um recibo Ele tem um recibo Seu de cinco mil e quinhentos Mais quatrocentos Que ele fez um PIX Que é cinco e novecentos O que ele queria ver contigo aqui? O que ele pediu Para que nós Viessemos acompanhar Para estar Resolvendo aqui Para ele A situação dele E fica bom também Para você Porque de acordo O artigo 35 Do Código de Defesa Do Consumidor Diz Que ele tem Ele tem Mediante esse tempo Ele tem três opções E uma das opções É o ressarcimento É o retorno do dinheiro O ressarcimento Ou o serviço Ele quer sentar No escritório Do seu advogado Sentar e fazer Esse documento E dia vinte e nove Ele passar o valor Pode ser Mas ele que gostaria De sentar No escritório Do seu advogado E organizar isso Pode ser Eu acho que no dia vinte e nove Eu trago o documento Com o valor corrigido Para ele Ele confere Vai dar uns seis mil e trezentos Mais ou menos Ele falou que vai dar uns seis mil e Trezentos É porque tem mais uns dias Que vai Vai dar uns seis mil e trezentos reais Juliano Então ficou bom para você Juliano Dessa forma meu amigo Marcos Ficou bom para você também Não tudo bem Eu quero desenrolar isso Ô Loares Bom para o cliente E bom também Para o fornecedor de serviço Jefferson Rodrigues Patrulha do Consumidor O que foi? Euge... Legenda por Sônia Ruberti